Há 20 anos, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, transforma a vida de milhões de famílias no campo. O programa é o principal financiador da agricultura familiar brasileira. Agricultores contam com recursos para o custeio da produção e também para novos investimentos. Ele abriu portas, ele abriu caminhos, ele deu para nós uma condição de começar a dar o nosso próximo passo sozinhos. Então é bastante importante. Sem isso, a gente não teria conseguido chegar onde chegou. O PRONAF financia projetos individuais e coletivos de agricultores e projetos de cooperativas. Só nas últimas quatro safras, o PRONAF disponibilizou mais de 80 bilhões de reais em crédito para agricultores familiares de todo o Brasil. O resultado é crescimento da produção e modernização no campo, com a vantagem de taxas de juros menores que as do mercado e inferiores à inflação. E durante o governo Dilma, pela primeira vez na história do país, os valores financiados para investimento superaram os de custeio, o que indica uma agricultura familiar brasileira cada vez mais voltada à modernização. Foi o PRONAF Agroindústria que proporcionou que a gente comprasse os maquinários que a gente não teria condição de comprar com recurso próprio. O PRONAF foi muito importante para nós, pequenos agricultores. Foi um incentivo muito bom do governo. Fez com que o jovem permanecesse no meio rural. São mais de dez linhas de crédito. Elas são direcionadas aos sistemas agroflorestais, sistemas de produção agroecológica, a região semiárida, aos beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária e do Programa Nacional de Crédito Fundiário, além de linhas de crédito que incentivam o protagonismo da mulher e dos jovens na agricultura. O PRONAF eu uso para investir de novo na chacra. Todo ano a gente investe de novo. Tive um PRONAF que fiz 28 piquetes com 2.400 metros quadrados, puxado por um PRONAF investimento e graças a Deus já paguei. Desde 2008, o PRONAF Mais Alimentos financia tratores e máquinas usadas em agroindústrias. Tudo com prazo de pagamento de até 10 anos. Já foram adquiridos mais de 80 mil tratores e 48 mil veículos de transporte. O Mais Alimentos é responsável por 30% dos empregos gerados na indústria de máquinas e implementos agrícolas. Os agricultores da nossa região e nosso município, hoje eles estão felizes. O PRONAF é o programa que mais deu certo e o mais apropriado para a agricultura familiar. Quero produzir mais, quero muitas coisas ainda. Eu praticamente, agora que comecei, está sendo para mim maravilha. Para ter acesso ao PRONAF, o agricultor precisa apresentar a Declaração de Aptidão ao PRONAF, a DAP, documento que identifica os agricultores familiares e permite acesso às políticas públicas. Para mais informações, acesse o site www.mda.gov.br.